O Minas Gerais O Minas Gerais Eu saí da minha terra Pra não voltar nunca mais Mas a saudade marvada Me fez eu voltar pra trás Recordando as lindas fontes Lá na casa do meu pai Voltei pra Belo Horizonte Querida Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem me conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Poxão de Minas Gerais Tudo ali reproduz Onde o pão se multiplica Como na mão de Jesus Onde abrigar toda a gente Com os direitos iguais Oh terra dente, ira dente Querida Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem me conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais A minha terra querida Tua bandeira paterna Nunca serás esquecida Dos homens que te governam Sem fronteira Sem medida Dos campas ao seringais O Brasil é minha vida Meu berço Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Não esquece jamais